Para mim foi o melhor elenco, tudo ali foi maravilhoso, juntando de elenco, de comissão técnica, de todos que fazem. A gente sempre fala até da pessoa que cuida do gramado, dos cozinheiros, tudo ali foi perfeito, tudo perfeito no Fortaleza. E você passou, foi quantos anos no Fortaleza, Sérgio? Passei dois anos e meio. Ali foi o primeiro ano, o ano do acesso, depois você ficou para o ano seguinte jogando a Série A, e como é que foi essa experiência? Você estava no Maranguape num dia desse, conseguiu um acesso e está na primeira divisão. Visto o campeão brasileiro. Isso, e como é que foi esse primeiro ano de primeira divisão na cabeça de vocês? Foi, como vocês falaram bem, foi um ano mágico também, porque a gente vinha com uma competição muito difícil, você vai para a primeira divisão enfrentar grandes clubes do futebol brasileiro, e você que nunca tinha disputado uma competição como aquela. Para mim, foi uma experiência única e eu tenho certeza que foi um aprendizado muito grande para que a gente pudesse galgar mais ainda o nome do Fortaleza, que hoje o Fortaleza, para mim, é um clube muito grande, muito bem representando o nosso Nordeste. Um clube que eu tenho muito carinho, carinho especial e satisfação imensa ter vestido essa camisa.